E é aí que entram os números Aleph. Aí você fala, nossa, o que é isso? Aleph é a primeira letra do alfabeto hebreu. Aí você fala, nossa, matemática é realmente louco, né? Já usou todos os números, vai para a letra. Já usou x, y, z, a, vai para o alfabeto grego, alfabeto, gama. Acabou o alfabeto grego, vamos começar de novo, gente. Alfabeto hebreu, tá aí pra gente. Então agora, com a teoria dos números infinitos que Cantor desenvolveu, ele usa dessa letra para representar os infinitos.